A polícia procura um motorista que teria causado um acidente no dia 8 desse mês, uma sexta-feira à noite, no bairro Campos Delíseos, em Varginha. As imagens foram divulgadas nas redes sociais com o objetivo justamente de tentar identificar o motorista. No vídeo, é possível perceber que o veículo prata vai passar direto pelo cruzamento? Cadê o vídeo? É, isso, vou mostrar o vídeo para eu... Vai vendo isso aí. Aqui, atinge o carro preto e foge sem prestar socorro. Por sorte, os ocupantes do carro preto não tiveram ferimentos. Veja só, se eu não me engano, isso aí é o quê? É uma doblô, não é isso? É uma doblô. É, por sorte, os ocupantes do carro preto não tiveram ferimentos. Essa batida foi no cruzamento da rua Luiz Ferreira Campos com a rua Professor Máximo. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia. É isso no bairro Campos Delíseos, em Varginha. Uma doblô. Provavelmente, o proprietário dessa doblô, que fugiu, já tirou aquela parte de cima lá, né? Que dá uma enfeitada na doblô, que serve como bagageiro também. É uma doblô prata. E quem sabe aí, quem viu aí, tem alguma oficina que tá uma doblô prata, que tá com a frente estragada. Aí, ó. Exatamente isso aí, ó. Pode entrar em contato com a polícia, que a polícia está procurando. 181 ou 190, porque bateu e fugiu no bairro Campos Delíseos, em Varginha. Põe o nosso WhatsApp aqui também, que a gente vai ajudar. Pode pôr o WhatsApp. Isso. Você não precisa ser identificado, não? Você sabe quem é que é o proprietário dessa doblô, que bateu no carro preto, capotou e depois fugiu sem prestar socorro? Olha lá, ó. Vazou na braquiara. 8403-3011, foi no bairro Campos Delíseos, em Varginha. Entre em contato no nosso WhatsApp aqui, que eu vou fazer questão de passar as informações para o delegado aqui da Polícia Civil da cidade de Varginha, né? Para que a polícia vá até essa pessoa. E se você que cometeu esse acidente aí, provocou esse acidente, se você está assistindo o Balanço Geral, entra você mesmo em contato com a gente aqui ou se entrega à polícia, porque a polícia está te procurando, viu?